A gente vai mostrar pra vocês que mesmo as lojas dando resultados têm ajustes a ser feitas. A gente vai mostrar pra vocês como lojas ruins podem virar o jogo e como inaugura uma loja do zero, porque eu vou estar inaugurando a minha sétima loja no Mato Grosso do Sul, em Jatei. Sejam todos muito bem-vindos! A gente tá indo pra Jéssica pra entender o que tá errado e, se der tempo, treinar alguém. Por que eu tô fazendo isso? Porque tá abrindo uma tacareja aqui do lado. Deixa eu te mostrar aqui pra vocês entenderem. Mas é do lado mesmo. Tá vendo onde a gente tá? A tacareja é ali, ó. Você viu o que a gente conseguiu fazer com poucos dias dentro da loja? Você já pensou o que a gente não conseguiria fazer se eu tivesse 10 semanas com a minha mente e a mente de cada um desses mentores direcionados pra poder te ajudar a chegar no resultado? Então, vamos começar o feedback da Jéssica. Mas a ideia aqui é muito menos o feedback como a gente fez nas outras lojas, porque eu tenho pretensão de voltar aqui em janeiro, né? Pra gente inaugurar e reinaugurar essa loja. Tem muita coisa pra fazer, tem ainda pra colocar nova. Tem um monte de ações pra gente fazer aqui. E hoje deu pra gente ter um Hortifruti, que nem tinha, né? Também tinha um troço ali que ela chamava de Hortifruti. Agora tem um Hortifruti. E a gente tem que mudar o layout da loja, tem que aumentar um corredor, diminuir o espaço atrás, botar 4 dias de congelado, jogar as geladeiras pro outro lado, trocar as sessões de lugar, tem que melhorar o marketing, tem que melhorar o cartazamento externo, tem que melhorar um monte de coisa. E aí eu vou pedir pros meus especialistas falarem, mas basicamente, nesse momento você tem que fazer o trabalho que você tem que fazer, que é o trabalho de melhorar o marketing da loja, melhorar as promoções que você parou de fazer, que tá com cagaço, né? E agora eu acho que vai parar o cagaço. E qual o objetivo, né? É fazer com que essa loja aqui, de Telemico Borba, bata 750 mil reais, mesmo abrindo a tacadeira do outro lado. E depois disso, ir em busca de um milhão de reais nessa loja, que é o objetivo. Bata 750 mil, a gente vai pra segunda loja do Grupo Monte Carlos, né? E a única coisa que eu posso dizer é, pra vencer o atacarejo, algumas coisas têm que ser feitas. Uma delas é melhorar os perecíveis, então vocês precisam melhorar o trabalho que vocês fazem na padaria. O trabalho da confeitaria é muito bom, mas na padaria tá uma bosta, não tem pão, né? Não tem pão da casa, tem só pão francês, e não tem pão de cachorro-quente, não tem pão de hambúrguer, eu senti falta dos pães, né? Tem uma coisa, ela fala assim, ah, mas eu não tenho mão de obra, dane-se, tem que ter pão. Ou não tem nem padaria, eu tenho padaria, não tem pão, não faz sentido. Então eu senti falta de pães. O açougue ali tava show, muita gente nova, muita gente sem experiência, mas pra mim o trabalho do açougue tá bom. Tá entregando bem, né? Tem um monte de merda que o Fabrício vai falar, mas o açougue está entregando. Você tem carne de qualidade, você tem carne boa, os clientes vêm pra cá por causa dessa qualidade de carne. O hortifruti de vocês é uma bosta. E agora a gente tem ali um hortifruti pra começar a querer trabalhar, e aí a gente fecha os setores perecíveis, botando também a parte dos produtos naturais. Que a ideia é que vocês duplicar o tamanho dos produtos naturais e vocês virarem a maior loja de produtos naturais, mesmo se é num supermercado. da cidade. Então a gente se diferenciaria pelo hortifruti, pela padaria, pelo açougue e pelos produtos naturais. Só isso já faz com que você seja uma escolha. O cara vai no atacarejo, mas vai na sua loja também. Mas a gente tava andando pela cidade, a Jessica me levou pra um tour lá quando a gente foi pela primeira vez. Ó, gente, Goi Kotié, patrocina a gente, tá? Gente, o Lineker falava dessa porra três vezes por dia, durante os últimos 14 dias. É três vezes no mínimo. Tô com dor de cabeça. Tô com dor de cabeça. Compra, eu preciso do Goi Kotié. Minhas pernas tão doendo, Goi Kotié. E aí a gente achou outras marcas, mas tinha que ser o Goi Kotié. Então a gente conseguiu achar o Goi Kotié. E fica aqui, é simbólico, fica em cima da mesa. Depois eu vou contar a história do Goi Kotié. É, depois ele conta. É, fica a curiosidade aqui. A título da curiosidade. Mas o que vocês têm que fazer, basicamente? É ir lá e melhorar o seu mix. Aqui tem que ser a loja que tem tudo. Tem tudo o que o seu público procura. Então a gente colocar uma pesquisa na frente de loja para ver os produtos que o pessoal quer, fazer pesquisa pelo Instagram. E também ir na loja que você falou que não faz promoção nenhuma e vende para caramba. Ela vende para caramba porque ela fidelizou o cliente através de mix. Então você tem que melhorar o mix de vocês porque isso vai fazer com que vocês também se diferenciem dos atacados. Atacado é menos mix, mais barato. Então quem está procurando produto de qualidade, quem está procurando variedade, vai nos lugares onde tem tudo. Independente do tamanho da sua loja, você tem que ter tudo. Ou seja, ter tudo nesse momento. A gente está falando de uma loja de 300 metros quadrados. Então a gente está falando de pelo menos 6.900 SKUs. Acho que não tem isso, tem? Deve ter nem metade. E a ideia é a cada mês você investe 1% do faturamento na criação de mix novo. 1% para comprar mercadoria. Você pode ir no atacado comprar as coisas que o atacado tem que você não tem. Você pode começar a pedir para o fornecedor para ele trazer a linha, o resto da linha de produtos deles. Vindo às ilhas, a gente tem que colocar toda a linha de produtos da BRF, porque tudo a BRF vende. Eu vi as coisas de Coca-Cola. Você não tem tudo da Coca-Cola. Tudo da Coca-Cola vende. Tudo da Ambev vende. Então vocês têm que colocar as linhas deles todas. Porque são linhas de produtos que vão começar a diferenciar. Isso eu estou falando só de bebida, né? Quando a gente começa a falar de outras linhas de produtos, de matinais, de biscoito, de linha de limpeza, de perfumaria, de massas, conservas, você tem que ter diversidade, tem que ter diversificação de produtos nessas linhas. Isso é a outra maneira que você vai se diferenciar. Então o cara vai no atacarejo, ele não vai ter marca, ele não vai ter variedade de produtos. Porque não é o foco. O atacarejo é volume. E aí você se diferencia, porque você tem mais marcas do que ele tem lá. E aí é importante você escutar cliente nessa hora, porque não importa muito marca ou variedade, desde que marca ou mix, né? Não adianta nada isso se você não necessariamente isso estiver adequado com o teu público-alvo. Então você tem que ter variedade dentro do que o teu público-alvo está procurando, não qualquer coisa. Por isso que eu falei pra ela ir lá na loja que não faz promoção nenhuma e vende pra caramba, que é longe daqui, mas que tem uma variedade muito boa. Então lá vocês podem pegar, inclusive, alguns produtos pra testar aqui e ver se dá bom e se vende. Tá bom? Então essa é a minha recomendação, que eu acho que vai te diferenciar e se aproveitar pros atacados. Fora isso, a partir de hoje eu aprovo todas as promoções de vocês e a gente volta agressivo a fazer promoção. Amanhã já vai ser a primeira e aí como a gente mudou o hortifruti todo, amanhã a gente vem rasgando o hortifruti pra poder fazer o trabalho, fazer as pessoas virem conhecer o hortifruti, né? Então esse é o principal objetivo desse negócio. Tá bom? Entendido? Então vamos lá, quem vai começar? Então, Jéssica, a minha recomendação pra você é você explorar a parte externa da sua loja, né? Que não tem comunicação, entendo que é uma avenida, a gente já tentou ver com a prefeitura ali, eles não liberaram, mas ainda assim dá pra fazer alguma coisa. Ali na fachada que eu tinha comentado, né? De pedir pra algum serralheiro colocar ali uns ferros ali e você vê em alguma gráfica, depois eu vou te mandar alguns modelos, algumas fotos pra você começar a trabalhar bem a sua fachada. Porque é uma área que passa muito carro, passam pessoas aí, mas as pessoas precisam te enxergar também, as pessoas precisam saber que existe uma loja aqui também. Então, explorar essa parte da sua fachada, da comunicação também visual, não simplesmente fazer um cartaz, uma faixa ou de colocar um cavalete, mas você vê o que você pode fazer na sua estrutura. Então, o primeiro ponto na parte externa da sua loja dá um... Depois eu vou passar direitinho, falando agora assim não vai dar pra mostrar, mas depois eu vou te passar o que você precisa fazer pra melhorar a comunicação externa. Dentro da loja também, falando da estrutura aqui, o pé direito da sua loja ele é alto, né? Bem alto. Então, você poderia trabalhar, por exemplo, o cartazamento aéreo dentro da loja. De colocar cartazes nos outros corredores, porque os clientes vão ter uma visibilidade das promoções, mesmo estando em outros setores da loja. Às vezes o cara vai estar aqui no setor da mercearia e ele consegue ver o cartaz do açougue, consegue ver o cartaz da hortifruti. Então, tudo isso ajuda, porque o cliente vai estar na padaria e vai ter coisas chamando a atenção dele nos outros pontos da loja. Isso faz com que o cliente circule mais na loja, com que ele passe mais tempo dentro da loja e esse tempo que ele passa ele vai gastar mais. Então, a segunda recomendação é essa, a parte do cartazamento é interno e externo, essas duas partes. A pessoa que vai fazer os seus cartazes, igual você falou, foi um tempo recorde, deu para treinar a pessoa, ela aprendeu a fazer bem, mas é aquilo, a prática vai levando à perfeição. Só tem que tomar cuidado com a coisa, isso serve para todo mundo, que é ver o que é prioridade. Porque a parte do cartaz é importante, só que a pessoa, se ela estiver focada em outra coisa e não focar só no cartaz, chega uma hora que bagunça, sabe? A pessoa vai estar, por exemplo, vamos supor que ela dá reposição, vai chegar uma hora que a pessoa fica indecisa, o que eu faço agora? Eu reponho ou faço cartaz? Eu faço cartaz ou eu reponho? Então, você tem que definir qual que é a prioridade, e a gente sabe que a comunicação, a parte da precificação é importante. Reposição, dependendo da mão de obra que você tiver, dá para outra pessoa ir fazendo. A parte do cartaz, não, normalmente é uma pessoa ou outra que sabe fazer. Então, tem que ser dado prioridade. Adiante as promoções e peça para ela chegar na loja e falar, cuida da precificação, vê os terminais, vê o que está faltando na parte de fora da loja. Demais, é só ir com o tempo, ir caminhando, ela vai aprendendo, vai desenvolvendo, e essas outras partes de cartaz e amento aéreo e a parte externa, depois eu vou te passando. Tá bom? Só se atentar a isso aí que eu tenho certeza que vai ser show de bola. Valeu. Então, Jéssica e Marcelo, vai ser direcionado para o Marcelo, principalmente, setor de açoio. O que eu identifiquei ali hoje? Quero parabenizar, primeiramente, a estrutura que vocês têm. O açougue tem a estrutura foda, balcões, carnavos, carne de qualidade. Eu vi isso tudo hoje no seu açougue, mas a recomendação que eu já dou é o quê? Você está dando uma Ferrari na mão de pessoas que não sabem dirigir. Trazendo para cá, para a realidade do açougue. São pessoas inexperientes. Tem três auxiliares lá que eles querem aprender, querem fazer o trabalho, mas só tem um profissional, que é o senhor, o senhor Josué. Eu fiz uma reunião hoje, eu falei que ele ia ficar responsável pelo ensinamento para os auxiliares. Eu determinei o quê? Eu falei, depois vou conversar com o Marcelo. Tudo o que ele fizer, ele vai mostrar para o rapaz, o Eliezer, e as meninas. O que eu aconselhei? Me desculpa, mas eu tive que tomar a frente porque eu estava te representando hoje. Deixar as meninas no atendimento e eles fazerem a produção do açougue. Porque as meninas no atendimento, a dificuldade delas é o quê? É identificar cada carne. Eu até falei sobre o lance da etiquetinha, vocês imprimir com o nome da carne ali para artificar, para quando pendurar a carne, deixar. Eu aconselhei a colocar módulos cortes de primeira, cortes de segunda. E hoje eu falei muito sobre detalhes. O açougue hoje abriu sem movimento, né? Não tinha movimento na loja. Eu fiz uma exposição, fui mostrando o corte de cada produto para eles. Então, a dica que eu te dou, a primeira, oriente o seu time. Eles estão perdidos dentro do setor. Tá? Não centralize todo o processo a você. Você é dono do supermercado. Sabe? Você fica, ontem eu cheguei aqui, eu me deparei com aquela cena, tudo bem que não tinha profissional no açougue, você tinha que meter a mão, mas você estava igual um açougueiro. Voltando mercadoria no balcão, as coisas acontecendo e você atendendo. E você não consegue ver a sua volta. Hoje, quando eu cheguei aqui no açougue, estava um batendo cabeça com o outro, não sabia o que fazer. As meninas não sabiam o que fazer. Então, eu determinei, falei, seu José, vai dizer, eu sou o boi, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, é programação e alinhamento, porque o final de ano está chegando aí. Se não se alinhar, como eu disse na reunião, é um time, se um tiver, com a mão dada com o outro, fica solto. Tem que fazer um elo ali dentro, porque, afinal de ano, imagina, todo mundo trabalhando, atendimento o tempo todo, o tempo todo e outras coisas para fazer. Faltando produção, faltando isso, faltando aquilo, tá? Converse com a sua equipe, porque a sua equipe é muito carente de informações, tá bom? E o outro ponto, eu não sei até quando que esse profissional vai ficar no açougue, que ele faz o freelance, três dias, né? Corra atrás de um profissional. Eu sei que é difícil aqui no Estado, mas deixa lá, precisa de açougueiro. O Leandro falou, pede dor no varejo, não sei como é que é, entendeu? Para contratar alguém e coloca o profissional ali só para vocês ficarem tranquilos nesse final de ano. O cara cobra x mil reais, Fabrício, vale a pena. Imagina o salário do cara comparado à quantidade de mercadoria que você vai deixar de vender por falta de produção, né? Ou perder, porque ele só tem um profissional, os auxiliares não têm iniciativo. Então, tendo dois, vai ter como você controlar isso, tá ok? E outras coisas eu vou te falar depois, tá bom? Vamos alongar muito. Bom, em alguns pontos, todos nós sabemos, aqui não é, novidade nenhuma, a padaria tem uma capacidade de produção muito boa, mas o Leandro já pegou o ponto-chave. A gente não trabalha pão doce. Lá no meu receituário que você vai receber, tem como que você faz pão doce e é fácil você pegar a massa de pão doce e você fazer as variações. Você pode fazer pão doce com canela, pão doce com cenoura, pão doce com beterraba, igual fiz lá, pão doce com creme e deixar que a própria criatividade do pessoal que trabalha é conseguir desenvolver e melhorar o seu mix e você aumentar um pouco mais aquela mesa que está ali na frente para poder colocar esses produtos novos. Ou seja, vai lançando toda semana, duas, três, dois, três itens por semana assim que vocês dominaram. E onde vai bater a massa de pão doce? Aquela maceira que vocês têm, eu já bati pão doce nela igualzinha. Pode perguntar à menina que eu falei isso para elas, que eu batia pão doce naquela maceirinha e ela bate bem a maceirinha é ótima. Não se preocupe que você vai ter pão de boa qualidade ali seguindo aquele receituário que eu falei. Eu vi uma fragilidade muito grande, mas também uma necessidade que era o treinamento para dar para o pessoal. Não dê um treinamento fútil, ao contrário, eu dê um treinamento útil. As boas práticas para elas aqui, as boas práticas com atendimento aqui embaixo e o treinamento do pessoal do açougue, isso era motivo para dar a eles um novo gás, tirar o desejo de querer sair porque a época é crítica. Você não está podendo perder gente agora. Estamos à beira, a porta do Natal aí chegando. Então, é um ponto que eu quis cobrir. Você me pediu para que eu verificasse o problema de mosca e depois, fazendo uma análise na área externa, nós vimos dois fatos críticos. Tem que fazer isso. Ah, estou com pouco dinheiro? Não sei, mas eu não acho que é gasto tanto. Lá fora, aquela lixeira não pode ficar. É contra a legislação, ambiental fica daquele jeito, o saco exposto. Então, está juntando mosca de lá. Olha, se chover, elas vão invadir a loja. E são todas elas moscas grandes, chamadas varejeiras. Então, lá tem que ter aqueles baldes grandes e joga dentro os tunéis ali naquele mesmo canto lá fora. E tem mais. A impressão que eu tenho de que nunca lavaram, precisa lavar. Porque tem chorume do saco e aí é que atrai mais ainda por causa do cheiro. Lembrando que ela sente cheiro até um quilômetro de distância. Certo? Então, ali é um ponto crítico, por isso que está tendo mosca na loja. O combate com os produtos não vai ser suficiente, porque eu combato e lá se produz. Eu combato e lá se produz. E aqui atrás também tem alguns problemas também que vai ter que ser feito. Talvez uma limpeza aqui atrás com creolina no piso vai ajudar muito, além de aplicar produto. Então, vai conseguir resolver problema de mosca desse jeito. Um ponto crítico na padaria é que não tem preço dos produtos que estão na vitrine. A vitrine é linda. Os produtos têm um bom apelo visual, mas não tem preço. Vocês conseguirem colocar o precinho ali. E eu percebi no atendimento que as meninas, os clientes perguntam quanto é essa coxinha e a pessoa tem que pesar. Quanto é isso? Tem que pesar. se você puder lá no treinamento que eu dei sobre rotulagem nutricional eu ensinei a sua colaboradora como que lá no sistema ela consegue jogar um preço de um produto inclusive por unidade. E você pode vender por unidade a sua venda vai ser mais rápida você vai conseguir atender mais e até na grama porque você pode botar unidade e pode botar no peso. Então, o sistema Rótulos Online ele tem uma aba que calcula custo e é bem próximo do real. mas vocês tem o sistema que o Renatinho pode falar aí como é que faz para poder ajudar vocês a ajeitarem essa questão. Tem um detalhe no açougue que eu percebi usa a máquina de amaciar bife. Então, eu no treinamento do açougue eu entrei nesse ponto falei para eles pelo menos duas vezes no dia tem que lavar. A máquina de amaciar bife e a máquina de moer são os piores que tem. Gente, fora isso não está ruim. Tá? tem como chegar lá tem como melhorar. A loja tem potencial eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Ok? Então, senhores o meu feedback não tinha praticamente ali um hortifruti do jeito que a gente gosta de trabalhar. Vocês tinham produto de hortifruti. Tá? a gente montou ali tudinho e o que eu vou pedir a vocês não deixem de montar as duas bancas que ficou faltando o pallet ali para não virar o famoso como é que é, Leandro? Definitivo Provinitivo Como é que ele fala? Definitivo Provisório Definitivo Provisório Provisório Definitivo Provinitivo Provinitivo, né? Porque ficou bonito ali ficou top e eu sei que se eu não falar agora não vai fazer porque ficou bonito e dá para botar assim mas com as promoções que o Leandro costuma fazer a banca de legumes não suporta tem que ter um tamanho maior para cada item de hortifruti Reduziu o tanto que está vitaminado de um lado e legumes do outro não é o certo mas também não é não tem nada que diz que aquilo ali vai prejudicar mas tem o layout que a gente segue do hortifruti então montem as duas bancas ali para poder fazer a de raiz e legumes e trazer o tropical para cá e separar os cítricos outra coisa agora ela é muito boa muito muito boa a menina lá no hortifruti vai ficar lá mas ela vai precisar de ajuda vai precisar e de muito porque você passa a vender igual você tem ali 5 sacos de batata e agora compra 40 30 como é que faz mas ela pegou todas as técnicas a outra menina também pegou arrumam direitinho o menino começou hoje então estava na correria de montagem de pallet lá tudinho e foi top eu não tenho muito o que falar é só ajuste do teu pedido porque você pediu hoje uma caixa de limão eu usei uma caixa de limão e amanhã se começar a vender entende eu não tenho produto de reposição é tem um mas aqui aqui eles pedem tem 3 vezes na semana então dá para controlar tranquilo o pedido é só você pedir um pouco a mais para que para poder manter e a venda vai aumentar você vai ver a necessidade o hortifruti ele tem que ter o produto que vai vender e o que a banca precisa para estar cheio e os dias que você não vai no seasa então você tem que saber o quanto cada produto precisa para manter cheio o giro do produto e quantos dias você vai ou não no seasa para você ir multiplicando a quantidade de caixa para não dar ruptura entende entendeu ou não entendeu então o que eu tenho para falar isso ajusta não deixa de pedir o kiwi que você falou que não pediu mas está tudo bem e outra coisa que eu reparei vende hortifruti tá quando a gente montou a banca ali de exótico foi nectarina foi pêssego cliente perguntou pelo kiwi outros pegaram maçã vende hortifruti assim vocês já vão ver o resultado tá bom então se não fiquem com medo o medo de perder não faz ganhar entende e se possível deixa um rapaz na retaguarda das duas meninas para poder trazer as mercadorias tá legal e parabéns pela loja igual os meninos falou açougue top a gente precisava mexer no no norte frutti que não tinha mas obrigado pelo apoio que vocês deram ali para poder fazer acontecer deu tamo junto e vir na casa do pessoal do mix fiscal tive a oportunidade de conhecer um pouco mais de perto essa empresa que eu não sabia como é que era e que vi que é fantástico como empresa que tem um cuidado com as pessoas diferentes que tem um cuidado com os clientes diferentes é sempre bom estar perto de pessoas sérias pessoas que querem mudar o segmento do supermercado querem transformar esse segmento nesse momento eu tô no mercado Monte Carlos meu nome é Leandro Rosadas eu sou o maior especialista de supermercados na internet do Brasil e eu descobri uma coisa que é muito importante boa parte dos donos de mercados conseguem crescer mais rápido quando eles se juntam então como muitos de vocês só acabam conhecendo seus próprios concorrentes e não acabam não tendo estar dentro de uma comunidade para poder ajudar eu decidi te ajudar fazendo isso como? eu quero que você vá por um grupo do WhatsApp com até 30 pessoas e vocês vão estar lá para poder trocar ideias e experiências com pessoas do Brasil inteiro e além disso uma vez por dia eu vou mandar para você uma sacada exclusiva que só tem no WhatsApp e essa sacada é 100% prática como é que você faz para poder participar desse grupo e ir para esse grupo é muito simples eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link ou se você quiser você pode simplesmente pegar sua câmera do celular e aportar para o QR Code que vai aparecer aqui vira tua câmera para cá e vai aparecer um link para você poder ter acesso a esse grupo de WhatsApp e receber essas sacadas diárias então o que você faz bota tua câmera aqui para o QR Code ou então vem aqui embaixo no link na descrição do vídeo e se inscreve estamos juntos e vamos voltar para o capítulo eu acho que tem muita coisa para melhorar e performar vocês tem um bom sistema uma boa empresa de software que só precisa ser acionada e vocês terem um direcionamento claro do que precisam pedir para eles para performar eu vi muita oportunidade eu passei o dia a fazer um checklist que já está no grupo desenvolvemos um grupo temos um grupo Marcelo não está lá caso queira incluir o Marcelo também para ele entender o que está acontecendo coloquei esse checklist coloquei o TI que veio aqui na loja batemos um papo ele foi muito solícito muito humilde tem um bom conhecimento na área fiz umas pesquisas perguntei algumas coisinhas para ver o conhecimento e vocês aparentemente sim tem uma empresa que vai atender bem lógico ele não pode fazer milagre então muita coisa que eu vi aqui na loja inclusive que foi falado no reality que eu pontuei não é tanto culpa dele na verdade é o jeitinho então vocês tem três suítes na loja isso aí gargala muito não é bem um suítes é um hub que aí dá mais lentidão ainda na tua rede então você tem um encostado na parede de oito portas um de oito portas no check out e um aqui em cima 10 barra 100 então ou seja ele foi fazendo a famosa gambiarra então se vocês conseguirem entregar dentro de um prazo um provisionamento financeiro tudo que eu coloquei no checklist vocês vão ter a loja de vocês imparável enquanto eu estava gravando foi muito cômico isso o Vitinho estava lá fazendo a gravação no momento que eu falei vocês não tem no break para os caixas no momento que eu falei deu pico de luz muito louco eu falei não tem no break nos caixas assim 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 pum desligou tudo e aí uma lentidão para tudo voltar imagina isso em um dia D num festival de pizza num mega feirão enfim numa ação forte e violenta que vocês façam uma fila gigantesca e os caixas tudo demorando para iniciar tem muita oportunidade uma coisa que endossando o que o seu Carlos disse está no checklist também com relação a precificação não só na padaria tudo ali é muito atrativo aquelas guloseimas tuas ali o gordinho passa mal eu tive que ficar passando longe daquilo ali o gordinho ficou atiçado para provar um de cada um mas não tem preço e a gente sabe que a confeitaria na verdade ela é compra por impulso eu não venho aqui para querer comprar um cookie para comprar um saio de canto de casa para comprar algumas coisas que estão ali então não tem preço e aí eu vi muitos clientes quando eu estava mexendo na balança olhando 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 a menina perguntou você quer alguma coisa não só estou olhando mas não tem preço não atrai e isso aí você se resolve ele falou com relação à etiqueta pode ser uma etiqueta por exemplo de 100 gramas o software pode desenvolver isso para você na etiqueta amarelinha então de vez sair o quilo dos produtos pesáveis ele sai a grama então da percepção de barato a mesma coisa você tem que fazer nos potes dos naturais os naturais não tem precificação os que tem estão com papel comum a caneta então a gente pode colocar isso automatizado e nas gôndolas também está um terrível todos os produtos de vocês estão com etiquetadora rotuladora a tua equipe sofre demais com isso perde totalmente a produtividade da tua equipe porque imagina quantos sacos de macarrão tem quantos pacotes de macarrão molho de tomate e por aí vai eles tem que precificar um por um e aí você para você fazer pricing já era é um sacrilégio estamos até inclusive partindo para as etiquetas eletrônicas então tem que ter as etiquetas amarelinhas praticamente a loja toda está sem etiqueta isso é fácil de resolver você já tem a impressora não é a impressora que eu recomendo mas você já tem a impressora então vamos colocar ah não tem a testeira não tem o suporte vocês vão providenciar mas se ficar apertado não tem como compra as etiquetas que colam etiqueta que tira lá e cola mas se tenha ferra a produtividade do teu time eles podiam estar fazendo outras coisas e estão ali se matando para precificar o produto e o cliente também não leva porque não vê preço então já começa a produzir isso eu pedi para a empresa do software conversei com eles hoje o dia inteiro providenciar para vocês o coletor de dados pelo celular pelo menos para iniciar e aí o que vocês vão fazer vai ser muito mais produtivo você especificar em a loja toda com o coletor de dados vai pistolando cada produto ele vai armazenando isso no reservatório de etiqueta e depois por setor vai setorizando aperta um botão sai todas as etiquetas TEF não tem na loja precisamos colocar TEF conciliação bancária para ficar mais rápido mais eficiente vocês tem que saber o que dia sim dia também o que cai na conta ok então o TEF ele ajuda muito a fechar o caixa muito mais do que o POS ficar naquelas filipetinhas suadas vocês não tem consulta a preço na loja tem que comprar uma consulta a preço por lei tem que ter pelo menos um a cada 15 metros tem que ter um mas miseravelmente você tem que a cada 15 metros dos produtos mas um pelo menos você tem que ter e você tira a consulta de preço no caixa também falei com você em outra oportunidade isso pelo WhatsApp antes de conhecer a tua loja e não foi feito quando você mandou um vídeo da loja que é com relação às chaves nas gavetas a chave na gaveta é muito perigoso por várias funções a menina sai do caixa a chave fica lá se um cliente se qualquer um meter a mão ali virar a chave a gaveta abre e pega o dinheiro um bandido alguém mal intencionado fácil né e operadora operador de caixa não tem que ter abertura de gaveta na hora que ele quer é só na hora de finalizar o cupom pegar o dinheiro e fechar a gaveta inclusive próxima compra a gaveta tem que estar fechada não pode trabalhar de gaveta aberta então ou seja saiu para poder tomar um café para poder ir no banheiro seja lá o que for fecha na chave mas não deixa a chave na gaveta tá bom então tem que ter alguém responsável na frente de loja com a chave numa pochatinha alguma coisa assim mas não pode tem que tirar e depois tirar consulta também que a consulta de preço no caixa é muito perigoso para furto tá e aí você só pode fazer isso quando você colocou a consulta preço na loja tá legal então assim tem muitas coisas muitas de verdade de pontos de melhoria inclusive vai fazer vocês melhorarem a gestão o processo a prevenção de perdas usando a tecnologia é só usar de forma assertiva de munição para o rapaz da empresa do TI que eles vão ajudar a performar e como falamos lá em JTI até o final vamos dizer isso não estamos dando adeus né estamos juntos só não estaremos fisicamente mas até logo e eu vou acompanhar vocês eu tô lá o grupo tá lá e vamos fazer o que? início meio e fim ok? tem que ter prazo para as coisas também serem concluídas então a gente vai formar isso vamos fazer uma conferência depois disso tudo com o rapaz da empresa do software você vai ver o seu fluxo financeiro de caixa né e a gente vai priorizar o que vai ser no break não tem servidor tem que trocar tem um monte de coisa para a gente fazer aqui o cabeamento com o cabo de rede junto com a elétrica tem muita coisa que a gente precisa melhorar tá bom? mas de todo modo vocês tem uma boa estrutura tá? é só fazer a forma da forma correta comprar os equipamentos corretos e trazer a empresa do software mais para perto para automatizar e vocês conseguirem botar o time de vocês para ser mais produtivo show de bola? Deus abençoe vocês muito obrigado eu tenho certeza vocês são um casal lindo de maravilhoso sem sombra de dúvida vocês são mais do que vencedores contem com a gente tá? eu escutei um pouquinho do que o Marcelo falou de depoimento e assim me emocionei bastante a história de vocês estamos muito impactados com isso pode ter certeza que vão virar o jogo que agora estamos junto com vocês tá bom? beijo no coração tamo junto só para a gente terminar é importante vocês entenderem que peixe pequeno que anda com tubarão daqui a pouco está mordendo igualzinho então vocês vão crescer necessariamente a gente vai abrir outras lojas e isso eu nem tenho dúvidas disso mas a minha conversa com vocês ao longo do dia inteiro que a gente passou aqui com vocês foi muito mais sobre como o Marcelo tem que crescer como o Jéssica tem que crescer como empresária como dona de loja pontos cegos de vocês não estão fazendo mais do que qualquer outra coisa para mim que eu acho que esse é o ponto de é o ponto que vocês têm que olhar a atitude sua é reflexo do seu sucesso atitude errada loja fodida atitude certa loja rampando para poder crescer então eu estou deixando para vocês um monte de missão de coisas que tem que estar pronta antes da gente chegar aqui a ilha de congelado tem que estar aqui antes de chegar aqui o pedido com toda a linha da BRF tem que estar aqui antes de eu chegar aqui os pallets para construir o artigo tem que estar aqui antes de chegar aqui a elétrica para jogar a geladeira para o outro lado que eu te pedi tem que estar aqui antes de eu chegar aqui tem que colocar refletor na fachada deixar ligado de noite refletor colorido alguém manda no grupo lá refletor colorido que botou no empódio para o Lini que poder passar qual foi a gente precisa dar vida para a loja a loja está no meio de duas oficinas mecânica morta então a gente tem que dar vida para essa loja e óbvio eu vou trazer o Jefferson aqui para fazer o milagre do amanhã dele de deixar a loja viva mas nesse momento eu quero só que você faça o básico bem feito fazer as promoções diárias preparar a loja receber os equipamentos fazer os pedidos das coisas alinhar as contas que a gente já está fazendo isso mas ainda tem que alinhar para que a gente possa virar o ano de maneira completamente diferente que a gente fez agora e eu não estou com pressa porque essa loja bate a 2,500 metros quadrados agora a gente vai bater depois que a gente reinaugurar nesse momento eu quero que vocês vão preparando obviamente não deixe o resultado da loja cair mas a gente vai preparando para fazer a loja para lá vocês estavam investindo um quarto um terço do que deveriam investir na internet então a gente já corrigiu isso agora acabou de corrigir os encartes que estavam sendo colocados na internet não tinha destaque de produto nenhum então os produtos estavam muito baratos não dava necessariamente um destaque em relação a isso que a gente também vai corrigir então agora daqui para frente tudo vai ser diferente o pessoal da Almídias que é a minha agência de marketing digital vai cuidar do marketing o pessoal 2 no varejo que faz a parte de recrutamento e seleção vai dar o jeito dele de ir atrás das pessoas e eu preciso que vocês já vão melhorando o mix eu vi que antes você tinha Milka não sei se você tem Milka aí de novo a gente tem que começar a trabalhar com essa linha de produtos também diferenciados que eu acho que vai dar bom aqui mediante até um monte de casa de rico atrás da loja eu não tinha nem visto você está no meio da rodovia mas atrás da loja tem um monte de gente com muito dinheiro que pode ser nosso cliente hoje não é provavelmente que você não tem produto para eles e a gente vai ter que trazer essa galera de volta ok como eu disse peixe pequeno que anda com tubarão daqui a pouco está mordendo igualzinho vamos construir o que vai ser provavelmente uma das maiores redes aqui da nossa região abrindo 10 lojas entre 5 e 10 anos dependendo da velocidade de vocês vamos para cima voltamos em janeiro após meu aniversário estaremos de volta aqui para tocar terror tocar fogo nesse negócio aqui vão ser dias bem intensos fechou? tá bom poxa só quero agradecer vocês terem vindo aí todas as observações tudo que que vocês falaram aí com certeza a gente vai botar em prática tudo, 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 tudo não tem nem como não dar certo né juntando a equipe quantidade de conhecimento e a gente só tem a agradecer a cada um de vocês o tempo que vocês deixaram mais do que qualquer um eu sei como que foi a semana né então eu também tive uma semana lá também deixei a minha loja então sei qual que é a importância de tudo isso até do que o Leandro falou de formar a equipe né porque meu setor principal ali para mim que é a padaria ainda não consigo completar ele porque eu preciso estar aqui se eu não estiver aqui faltam produtos então eu preciso formar a gente que é o que a gente está tentando fazer e agradeço imensamente o tempo que vocês deixaram aqui o cansaço que vocês estão a staff que vocês estão e estão aqui contribuindo e fazendo o melhor de vocês é só agradecer mesmo e com certeza nós vamos executar tudo 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 também queria agradecer né para mim é uma honra receber tanta gente boa mesmo que foi um dia só mas um dia que de muito aprendizado às vezes na correria do dia a dia passa muita coisa que a gente deixa de fazer sabe que tem que fazer mas é a gente sabe que está no caminho certo se recuperando e vamos para cima Leandro já te falei isso você salvou nossa história então eu assumi aquele compromisso com você e eu vou cumprir eu falei no meu depoimento que eu dei minha palavra para você então a gratidão é eterna e todos foi um prazer a gente via mais pelo Youtube e conheceu o Jefferson Renatinho e quando eu vi esse pessoal chegando ontem assim foi meu Deus do céu pessoalmente é outra energia é outra a gente sabe que a mesma coisa você está assistindo pela televisão então é assim eu sou meio ruim de palavras mas o que eu queria passar era essa minha gratidão o meu compromisso com você nem é pelo dinheiro que você depois é mais pela confiança que você você salvou a nossa história e eu tenho certeza que nós vamos aquele compromisso das 10 lojas e muito mais muito mais negócios que nós vamos construir juntos tá rolando uma fazenda aí que ninguém tá saneado opa então eu tenho que voltar para o meu pé então era isso cara para nós foi um milagre que aconteceu na nossa vida nós estávamos fodidos um dia para o outro um milagre que aconteceu mas acho que a gente vai ver a próxima loja me dá um abraço aqui obrigado tá agora é só para nós sabemos 15 beá x a a x a a e e a a Legenda Adriana Zanotto